Olá pessoal, eu sou o professor Marco Aurélio e este é mais um episódio da nossa série sobre o Matlab. Nos vídeos anteriores, nos três vídeos anteriores da série do Matlab, nós vimos o motor de passo com o estímulo chamado de Wave Drive e nós vimos para o motor bifásico, trifásico e o pentafásico, que são os três modelos que existem aí no mercado. Mas o estímulo Wave Drive não é o único que existe. O estímulo Wave Drive é o mais fácil de entender. Então nós começamos por aquele tipo. Então para os alunos acaba sendo mais fácil começar por aquele lá, mas ele não é o mais empregado. Então aqui nós vamos fazer um comparativo desses dois tipos aí. E nós também fizemos uma atualização aqui na nossa simulação. Então vamos aqui pegar o motor bifásico. Hoje veremos apenas o motor bifásico. Então vamos pegar aqui o projeto, vamos colocar aqui. aqui. Enter. Vamos primeiramente aumentar a fonte. Vejamos. Preferences. Fonts. Vejamos. Será que o 14 aqui vai ficar ok? Ok. E agora vamos levar aí para vocês o gráfico, a figura. Aqui está. Então isso aqui nós vimos anteriormente, mas nós demos uma atualizada aqui no MATLAB, porque nós tínhamos feito aquele monte de simulações, nove simulações para cada modelo de motor. A gente tinha feito só a linha aqui, a linha 100 e com o preenchimento. Mas eu acho que melhor do que fazer o preenchimento sólido, esse preenchimento parcial, eu acho que fica até mais bonito. Fica mais explicativo. Então estamos usando aqui o preenchimento parcial. Então aqui na seção aqui do preenchimento, a gente continua aqui com o valor 1, aqui para as cores que definem a coloração. Mas aquilo que seria desligado aqui, a gente mudou para meio aqui. Então a gente reduz a cromatização. Ok. Mas no resto é tudo igual. Agora vamos ver o estímulo full step drive. Então o que é o full step drive? O controle do tipo full step. Passo completo. Vejamos então. Caiu aqui, quebrou aqui. Então mudou aqui a programação da matriz. Vamos dar aqui um enter. e vamos arrastar para vocês. Aí está. O que mudou aqui é que agora a onda fica mais tempo em nível alto. Vamos aqui até abaixar aqui. Então olha aí, dá para perceber a diferença. Então aqui, esse daqui é o wave drive. E esse outro aqui é o full step drive. Só um minutinho. Ok. Então o wave drive é uma bobina por vez. Ou é o vermelho ou é o azul. Já no full step drive, nós temos sempre as duas bobinas acionadas. A vermelha e a azul aqui. As duas estão sempre acionadas. E qual é a diferença comportamental que nós temos aqui? Primeiramente, só de bater ouro você percebe que aqui no caso da direita aqui, que é o full step drive, nós temos o dobro do that cycle. Aqui nós temos 50% de that cycle. E aqui nós temos 25% de that cycle. Então a tensão média aqui é duplicada. Isso não significa que a potência vai ser duplicada. Não, a potência não vai ser duplicada. Ela vai aumentar, se não me engano, os manuais falam em 71, 73, algo assim. Próximo de 70%. É o acréscimo de potência. Mas seja como for, o que importa é que com a excitação full step drive, o motor vai girar com maior potência. E se ele gira com maior potência, então ele tem também maior torque. Eu acho que na verdade é a relação do torque. A relação do torque aqui, ela cresce 71%. Ou essa daqui é 71% dessa daqui. Agora eu não estou lembrado, mas não importa aqui. Não interessa aqui nesse momento. Mas então essa daqui da direita é melhor. Mas nós temos problemas aqui também. Ah, e outra coisa também. Outra coisa que nesse desenho aqui da direita é melhor que na esquerda. É o fato de que aqui na esquerda, a bobina está ligada de um jeito, num sentido, desligada, e depois ligada num outro sentido. Então aqui nós temos três estados para cada bobina. Já aqui não. Aqui a bobina está sempre ligada. Ela vai de um lado para o outro. Então nós temos apenas dois estados. Então o controle booleano aqui é mais simples. E a parte eletrônica aqui é mais simples. Além disso, você pode ver que a parte de baixo, a parte A linha aqui, ela é o inverso daqui. É por isso que alguns autores, ao invés de chamar de A linha, eles chamam de menos A. E aqui eles chamam de menos B. Essa nomenclatura é perigosa porque ela não serve para esse caso aqui. Ela não serve para o Wave Drive. Não serve. Mas se você trabalha apenas com o Full Step Drive, aí é interessante. Aí você pode usar aqui, né? Porque é o complemento, né? Então você pode ter apenas aqui, ó, dois sinais booleanos. Dois sinais booleanos. E aí você aplica uma porta notch. Com uma porta notch, você tem esse sinal aqui e esse sinal aqui. Então o seu controle digital aqui, ó, é bem mais simples do que aqui. Porque aqui eu tenho que remetir aqui as quatro funções. Aqui não. Aqui eu só preciso de duas. Então eu usaria apenas essas duas aqui, com um pouco mais de tempo aqui, né? E ao invés de ter mais duas aqui, ó, eu teria a porta notch aqui. Mas aqui, nesse da esquerda aqui, ó, você pode usar um ring counter aqui. Contador anel. Aqui também você pode usar um contador anel. Que com uma mudança pequeníssima ali no... Na sequência de flip-flops, você transforma esse ring counter nesse daqui. Isso daqui nós ensinamos nas aulas de sistemas digitais. Ok. Agora, esse daqui da direita tem um problema. Que aqui nesse gráfico fica difícil de enxergar. No próximo fica melhor. Então, vamos retornar aqui para o MATLAB. Vamos pegar aqui a nossa lista. Então vamos pegar aqui aquele circuito que a gente simulou antes. Só que agora aqui a gente vai colocar essa nova coloração de preenchimento aí. Preenchimento suave. Agora são só os dois gráficos das duas bobinas. Vamos levar aí para vocês. Aqui está. Então, esse daqui é o que nós vimos antes. Esse daqui é o Wave Drive. Então, as bobinas operam com três estados. De um lado, zerado e do outro lado. Agora, vamos ver o caso do Full Step Drive. Vamos ver aqui. Vamos colar aqui. Deixa eu ver se eu copiei certo aqui. Pronto. E vamos levar para vocês. Aqui está. Veja que aqui no Full Step Drive, a onda é até mais simples. É realmente uma onda quadrada aqui. Vamos ver aqui. Agora, vamos ver as duas aqui ao mesmo tempo. Vamos minimizar isso daqui. Então, na esquerda temos o Wave Drive. E na direita temos o Full Step Drive. Então, aqui na direita é melhor. As bobinas estão sempre energizadas. Então, você tem mais potência. Ok. Tem mais torque. Mas nós temos um problema aqui. Que nós não temos aqui. É o fato de que esse degrau aqui. Ele gera os harmônicos. Que são um problema nos motores de passo. E esse degrau aqui também faz com que o motor vibre. Então, ele fica trepidando. Enquanto ele gira. E essa trepidação diminui a vida útil do motor. Porque ele vai sofrer um desgaste mecânico. Um estresse mecânico. Mas aqui nós temos essa amplitude aqui. Para o degrau. Degrau de corrente. Pode ser tensão também. Você pode imaginar como tensão. Mas o mais importante é a corrente. Tudo bem. Agora, aqui nós temos o dobro. Então, aqui a bobina está com uma pluralidade. Aí ela zera. Depois ela vai para a outra pluralidade. Aqui não. Aqui ela vai de uma pluralidade direto para a outra. Então, a bobina sofre ali um tranco violento. Sofre essa inversão aqui. Então, os harmônicos que são gerados aqui agora. Já não são mais dessa amplitude aqui. São aqui. São aqui do dobro da amplitude. Então, digamos assim. Qualitativamente, os harmônicos aqui são os mesmos daqui. São devido a onda quadrada. Mas a amplitude dos harmônicos aqui vai ao dobro da amplitude dos harmônicos aqui. Então, o problema aqui é maior do que o problema daqui. Então, isso daqui realmente é algo indesejável. Algo que o pessoal não gosta de usar. Porque gera esse problema com os harmônicos. Vamos ver aqui. Isso daqui parece uma simplicidade. Parece que é uma onda quadrada simples. Mas não, né? Porque aqui ela fica negativa para inverter a corrente. Então, é complicado você gerar uma tensão negativa aqui. É por isso que a gente trabalha apenas com tensões positivas, né? Conforme nós tínhamos visto. Vejamos aqui, né? A gente trabalha só com tensões positivas aqui nos terminais do motor. É complicado trabalhar com tensões negativas. Então, essa onda aqui não é fácil, não. Por isso que a gente trabalha com duas ondas. Então, o full step drive, ele tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que ele tem mais potência. Mas a desvantagem é que ele tem mais problema com harmônicos. Além disso, tem um outro problema que aqui fica invisível. Não dá para ver. É o seguinte, aqui no eave drive, como é só uma bobina por vez, e o motor, perdão, o rotor é um rotor híbrido, então ele tem a relutância variável. Então, o que vai acontecer aqui é que ao energizar aqui, ao fazer uma energização, o rotor vai se alinhar com essa bobina energizada de modo a oferecer a mínima relutância magnética. A máxima permeabilidade magnética. Se não me engano, essa daí é a lei de ampere, se não me engano. Posso estar enganado. Então, aqui nós temos o máximo acoplamento. A mínima relutância. Já aqui, nesse daqui, isso daí não é possível. Porque como eu tenho duas bobinas ativadas por vez, então o dente do rotor vai ficar no meio, entre as duas bobinas. Então, ele não vai se alinhar nem com a vermelha, nem com a azul. Então, nós teremos uma relutância magnética maior aqui. Então, se a relutância magnética é maior, a permeabilidade magnética é menor, a eficiência do acoplamento magnético é menor, as perdas no circuito magnético são maiores, então o rendimento do motor acaba sendo pior, que é a relação entre potência elétrica e potência mecânica. Então, aqui no full step drive, a relação entre potência mecânica e potência elétrica é pior. Já aqui, no full step drive, essa relação é maior, porque aqui nós temos o acoplamento magnético otimizado. Na figura, aqui não dá para ver isso, mas essas são as características. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. E no próximo episódio, travou aqui para mim, só um minutinho. No próximo episódio, nós veremos o motor trifásico com acionamento do tipo full step drive. Até mais, pessoal. Tchau.